Olá, a Patrícia Braga está com um problema lá na rede dela, que ela colocou na máquina de lavar sem antes ver o vídeo que eu postei aqui no canal, que é esse, que você está vendo essa miniatura aí no lugar da tela em que eu mostro como a gente lava uma rede de dormir numa máquina de lavar sem estragar a rede nem a máquina se você não viu, o link eu vou deixar aí na descrição a Patrícia não viu esse vídeo, colocou a rede lá de qualquer jeito lá na máquina e o resultado foi uma coisa parecida com isso aqui e ela me perguntou se tem como resolver ou se ela perdeu a rede então vamos tirar a dúvida dela, vem comigo ô Patrícia, a primeira coisa a fazer é deixar essa rede secar então põe ela ali no varal, põe ela ao sol com ela seca, aí fica mais fácil fazer o serviço porque o cordão escorrega melhor considerando que esteja nessa situação aqui, olha esse emboloado onde os dois punhos estejam tudo entrelaçado, tudo engalhado você vai primeiro tentar achar os dois punhos para separar logo esses dois punhos para depois a gente ir desembarassando aí esses fios, então vamos lá, está aqui um vamos procurar o outro, está aqui ó, a primeira coisa é separar, então vamos lá na mãe olha aqui separando, aqui você vai com calma e você vai identificando aí onde é que está o problema, sempre assim ó, ele vai passando por dentro do outro com um lado aqui no armador, agora vamos desembarassar o outro lado se você olhar a distribuição dos fios, ele vai de fora para dentro, então esses fios que estão aqui no meio vão ser os fios que vão estar aqui no meio, olha, no cordão, ele é uma espécie de leque um bolo aqui ó, um bolo aqui de cordões, esses que estão mais por fora, aí você vai separando eles ó, e vai acompanhando aqui ó ó, aí passa esse fio aqui por dentro abre mais um pouco e vai sempre botando os de fora ó, os de fora, esse aqui tá por fora, aí vai ó, passa por dentro do punho olha aí o resultado Patrícia aí, problema resolvido ó e para evitar que isso aconteça de novo amarre bem esse punho, passa do jeito que eu mostrei lá no outro vídeo de como lavar uma rede, uma máquina de lavar que vai funcionar primeiro, certo? se tiver mais alguma dúvida, deixa no comentário valeu, tchau!